Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. A Escolinha de Futebol Grêmio Esportivo Juvenil estreou neste final de semana com vitória o torneio internacional realizado em três coroas. A equipe juvenil que enfrentou a equipe Cefac de Canoas venceu a primeira partida por 3x1, com dois gols de Gustavo Bratz e Murilo Raffaele. Nesta segunda-feira, a equipe do Juvenil parte para mais uma partida contra a equipe Casalar de Santa Catarina no Campo Brasil.